O nosso destino é a ilha de Itaparica e para chegar até Mar Grande, que é onde fica o restaurante Pimenta de Cheiro, a gente vai embarcar nessa lancha. São apenas 45 minutos de viagem. Vamos lá? Esse espaço aqui existe há 30 anos. Durante 28 anos, a gestão foi do francês Philippe Pierre Michel e há dois anos, quem assume é Dina Shecker. Dina, qual é o conceito que você aplica aqui no seu restaurante em relação aos produtos que são servidos, ao atendimento à clientela? Nós procuramos um atendimento personalizado aos clientes, boa referência de qualidade, tudo fresquíssimo. O camarão do dia, hoje tem um camarão recém-chegado. Se você quiser comer alguma coisa, já está na hora. E o restaurante Pimenta de Cheiro está em uma localização bem privilegiada. Saindo do terminal de lanchinhas à esquerda, a gente já encontra. E favorece quem vem de Salvador, o turismo, né? O restaurante está bem centralizado aqui em Mar Grande, a mais ou menos uns 50 metros da lanchinha, virando à esquerda. É muito fácil que a gente está em Salvador, pegar 40 minutos e estar aqui. Pode disfrutar com tranquilidade de um bom fruto do mar, muito selecionado, um atendimento VIP. E é muito prático. Gosta dela na mesma doce ilusão A vizinha quando passa, que não liga pra ninguém Todo mundo fica louco e o seu vizinho também Aqui no restaurante Pimenta de Cheiro são 14 pratos principais, além de saladas e sobremesas. Mas o carro-chefe da casa é o mix de frutos do mar, servido na pedra. E é a Marisete que vai explicar pra gente como prepara, né Marisete? Com certeza. Mas antes você anota os ingredientes. Eu já morei na tal da feira moderna, mas saltei de banda E hoje sou meu próprio patrão E ninguém me manda Eu já brinquei de enganar a todo mundo que eu era santo Mas não me disse ninguém, minha mana Que me acredite tanto A gente já viu muitos caminhos à nossa frente Você já esteve doente Você também ficou bom E hoje a gente está nesse caminho mais bem feito pra gente Então vamos lá Marisete, por onde é que a gente começa? Vamos começar regando aqui a pedra Um fio de azeite extra virgem Pra não grudar o peixe Esse peixe é o pescado amarelo, mas pode usar outro tipo de peixe também O bar, o basejo, da sua preferência Em uma fedideira Aqui eu estou usando a pedra, mas em casa, o que quiser fazer E logo em seguida, em uma outra fedideira Pode ser uma grelha até fome também Coloca os legumes a grelhar Também com o azeite doce? O extra virgem, que dá mais sabor O peixe está praticamente pronto Então eu vou regar um pouquinho aqui com azeite E vou acrescentar o camarão Agora eu vou, como já vou fazer a montagem da pedra Aqui a cebola Dá uma refogadazinha nela, aqui mesmo Logo em seguida, acrescenta o pimentão Agora eu vou acrescentar o tomate Agora eu vou passar os legumes da pedra Junto para outra pedra que está com o peixe, o povo com o ará O molho shoyu Eu utilizo ele só na cebola, o pimentão Que fica no centro da pedra E agora está pronto o nosso prato Conhecido como misto de fruto do mar Espero que vocês provem E aprovem E aqui está o mix de frutos do mar servido na pedra E Dina indicou para a gente um drink com frutas tropicais E uma caipirinha também Caipirinha com a cachaçinha regional Mas também cai muito bem com vinho Com bom vinho, vinho branco, com espumante Acabou o dia Eu tenho uma casinha lá na Marambá 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 Eu tenho uma casinha lá na Marambá